Apesar da maioria das pessoas ainda acreditar que esses assuntos que a gente trata aqui sobre o sistema e muitos evangélicos já abordam esse tema há um tempo e por conta disso até acabou ficando uma coisa muito estereotipada, muito voltada para a questão de pura teoria da conspiração, como se fosse só um devaneio, uma viagem fanática religiosa. Apesar de muita gente ainda pensar dessa forma, a partir de 2020, muita gente está começando a enxergar que talvez não seja tão teoria assim, até porque muita gente que está inserida nesse contexto do sistema está meio que começando a jogar mesmo aos ventos sem se importar com essa questão de julgamento e são coisas que são tão óbvias, são tão descaradas que já não está mais tendo como você falar que isso é uma teoria ou isso não significa tal coisa, porque está explícito. Sabendo justamente dessa proximidade, de como que as coisas vão ficar, estão ficando cada vez mais expostas e mais intensas sobre essa questão do sistema, a influência dessa parte negativa na vida da população e tudo mais, é que eu venho trazendo esse vídeo algumas dicas para você se proteger e para você se preservar de certas influências, sempre tentando passar aqui as coisas de uma forma muito justa e imparcial, para que vocês também possam aplicar. É engraçado, né, que acho que essa semana, não sei, o Leo Santana fez uma apresentação onde era como se fosse o diabo, propriamente dito, falando com a plateia do show e eu recebi muito direct, muita mensagem das pessoas me pedindo para falar sobre esse ponto, né, o porquê que isso aconteceu, o que que... Eu acho muito engraçado, o que de Demônico tinha de fato nisso E assim, gente, as coisas são o que são Quando a gente fala aqui da simbologia que está oculta, essa simbologia não está oculta, tão oculta assim Ela está ali, ela tem seus significados A gente explica, eu expliquei aqui no canal, tem outras pessoas que explicam sobre isso Só que, simplesmente, é como se a maioria das pessoas tivesse um véu sobre isso Até o próprio sistema trabalha dessa forma, né, de modo a gerar essa dúvida, né Esse benefício da dúvida, dá o benefício da dúvida Ah, será que isso aqui é só uma... apareceu esse símbolo aqui por um acaso Ou será que é só uma... é só uma imagem, simplesmente, né A mesma coisa acontece com o que é referente ao diabo, diretamente a ele Fica esse benefício da dúvida, né É só um arquétipo? É só uma piada? É só uma brincadeira? Ou, de fato, a pessoa tem um pacto? Ou, de fato, a pessoa tem uma ligação? Acho que a resposta é um pouco óbvia, né Eu não vou falar, não vou entrar aqui nesse mérito, não vou discutir esse assunto aqui Mas, o ponto do vídeo é o seguinte A parte oculta, negativa do sistema está agindo com cada vez mais força E está cada vez mais dentro da casa das pessoas Dentro da vida das pessoas E arrebentando o psicológico das pessoas Como você faz para viver em meio a esse caos? Como você pode se preservar disso? Antes, deixa... a pessoa TDAH é terrível, né Antes, deixa eu só falar uma coisa Sobre a questão, né, da influência do diabo na música, nas coisas Não se desespere Bom, antes de tudo Antes de tudo, ainda pegando o gancho do Léo Santana Não adianta você surtar É o que eu venho falando aqui já tem uns anos Acho que eu venho falando aqui, né? Acho que desde 2020 que eu estou falando isso Não adianta você surtar No sentido de achar que você Parando de consumir alguma coisa Parando de ver ou de ouvir alguma pessoa Você vai se livrar definitivamente Da influência do diabo Ou das coisas que ele faz Como eu já cansei de falar aqui Ele está em todos os cantos Ele está em todas as coisas que você consome Em tudo que você necessita para viver Ele está da matemática Da física Da medicina Da farmácia Até as artes Até o entretenimento Até na psicologia Isso não é assunto desse vídeo aqui Mas o que eu quero que você entenda É que existe sim Um lado negativo e complicado Que é aqui que a gente vai entrar Nesse vídeo Para a gente poder Se preservar disso Certo? Mas Eu não vou fingir aqui A hipocrisia de dizer Porque eu não sou crente Eu não sou evangélica Eu não sou cristã Não é somente isso Existem muitas coisas A humanidade chegou Aonde a gente chegou O cotismo voltado para essa força E todas as outras coisas Que o sistema faz Tendo isso como base É o que dá Muita coisa benéfica Para a gente sim Não dá uma de maluco não Não dá uma de maluco não Porque tem Três anos atrás Eu estava aí gritando Atrás de vacina Né? Então Como eu já falei em outros vídeos Você quer se ver livre Disso? Você quer realmente se ver livre Do sistema Do diabo E etc? Pega suas trouxas Acaba com a sua internet Esquece o celular Esquece a eletricidade Esquece Tudo que dependa De engenharia Esquece Pega suas trouxinhas E vai para o meio do mato Vai lá ficar com o indígena Indígena não é tocado Pelo diabo não Não é tocado Pelo sistema não Você quer fazer isso? Você quer ir para lá? Não Você gosta de vacina Você gosta de internet Você gosta de celular De rede social Você gosta de roupinha Você gosta de arte Você gosta de entretenimento Você gosta de música Você ama música Você vive sem música Eu não vivo sem música Então Então assim É o que eu tenho que balancear aqui E fazer vocês entenderem É uma merda Por um lado É uma merda É tóxico É nocivo Por uma porção de coisa Que a gente já apontou aqui Mas Você vive nesse sistema Cara Você vive e você gosta Entende? Não dá para você tentar Colocar É somente ruim Não é somente ruim Não é somente ruim Você não vai fazer isso Certo? Então vamos fazer o seguinte Vamos arrumar uma maneira De viver Nesse sistema Da melhor forma possível Para que a gente conserve O nosso livre arbítrio Então Para começar por isso Você tem que Atingir alguns aspectos O primeiro Tem a questão espiritual Que você tem que começar A se proteger E a se precaver Sobre as armadilhas Que o sistema coloca Para te pegar Por meio espiritual Tem a parte psicológica E emocional Que isso aí Eles estão sentando o dedo em cima Isso daí É o que É o que você tem que ter Assim O principal foco Acho que é Mais até do que espiritual Gente Porque a cabeça Arrebenta tudo Então você tem que ficar ligada Nas coisas que você consome E é o que eu vou falar Aqui nesse vídeo No que você Não só consome de comida Mas eu estou falando No sentido De entretenimento As pessoas Os influenciadores Que você segue Então é o carro-chefe Para te afundar Sabe? Tem também O campo da saúde E aqui na saúde A gente coloca também A parte da inteligência A parte cognitiva A sua capacidade De raciocinar Não só O seu físico Mas a sua capacidade De raciocínio Mas vamos falar Que nesse vídeo A minha gata Está surtando Porque ela está Se sentindo sozinha Lá fora Mas se eu botar ela aqui Não vai dar Vamos tratar aqui Nesse vídeo Sobre a questão Mental Psicológica Ok? Que é a parte emocional Onde você tem que Se segurar mais É a sua cabeça O que você tem que cuidar mais Agora É a sua cabeça É o seu principal foco Então Como eu disse Não dá Para você fugir Do diabo Do sistema Não dá Você está aqui É tudo dele Tudo em mão dele Pronto Acabou Aceite O que você vai fazer Para manter a sua cabeça Em ordem E não pegar influência espiritual E um meio excelente Para você começar A cuidar Da sua saúde mental Primeiro ponto Vamos justamente Para a música E não Não é um papo De uma pessoa Que é super saudosista E super apegada A só coisas antigas Porque sim Não é somente Isso não Gente Eu não estou Como eu falo aqui Eu sou imparcial Eu não estou colocando O meu gosto pessoal Nisso Mas é fato Que até por conta Da agenda Que eles Tem que cumprir A época Que a gente está vivendo É realmente Onde eles estão Tentando degradar O máximo possível O emocional Das pessoas Deixar as pessoas Com o psicológico Realmente Arrebentado Tem muitas formas De você fazer isso Uma delas É você Estragando A moral Mesmo Então Pode ver Que os valores Músicas que deturpem Valores Por exemplo Elas estão muito Em alta E não é de hoje Que isso está acontecendo Como vocês sabem Não sou hipócrita Estou dizendo Para você parar De ouvir funk Ou parar De ouvir gatão Não Não estou falando isso Dá para você Consumir Essas coisas Mas você Consumir Somente isso É muito complicado Outro Outro tipo De música Que É realmente Olha Eu não vou nem dizer Para você Que tem muita gente Do Muito artista Desse meio Inserido no sistema Porque não tem não Mas É É como se o sistema Manipulasse a distância Manipula a distância Porque assim Imagina Você está Você tem a capacidade De divulgar X coisa Aí do alto Do Do seu ponto De domínio Do Aqui na sociedade Você vê que um determinado grupo Está fazendo sucesso Entre jovens O que você faz Você facilita Você alavanca O sucesso Desses jovens E faz com que Aquele ritmo Cresça Então o que é Do que eu estou falando Estou falando Estou falando Do trap E Vamos combinar Aqui Que é uma É uma baboseira Do caralho Né meu irmão Puta que pariu É uma letra Aí entra Nesse sentido De degradação Que eu estou falando Aqui De valores Por quê Porque está exaltando Antes Eu lembro Até uns Dez anos atrás E eu posso falar Isso que meu primo Mesmo Meu primo Mesmo De sangue Trabalhou como Um desses artistas Na época Era um grupo ainda Desde o princípio Quando eles não eram conhecidos E eu acompanhei isso Porque a gente ajudava A divulgar E tudo mais Hoje A pessoa em questão É super famosa E tudo mais Nessa cena aí De trap E as letras Eram outras Era uma parada Muito mais Assim Legal Muito mais Romântica Fácil de consumir Agradável Entende À medida que o tempo Foi passando Você percebe Que começou a entrar Arma Maconha 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 Droga 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 Agora Tem uma coisa Que é Meio que Mescla com crime Com Ah vou desafiar A polícia Outra coisa Que eles tratam Demais Nessa cena Do trap Atualmente É a questão De prostituição Eles estão Começando A endeusar Prostituição A romantizar Prostituição Então Tem até música Eu mesma Você já deve ter visto Que eu botei Alguma história Meu É uma tal De duas doses Bebida rosa Fala Fala da questão Da menina Que se prostitui Que viaja E tudo mais A música De certa forma Até fala um pouco Da realidade Porque bota O lado difícil Também Uma frase Que seja Mas bota Mas não deixa De romantizar Entende Eu fico pensando Quantas são as meninas Que escutam Que querem Que tem essa ilusão Doida Porque a internet Bota um monte de Calzeira Falando merda E dizendo que É possível você ficar Milionária Se prostituindo E quantas são as garotas Que não escutam Essa música E pegam uma vibe Tipo Ah Vou lá fazer E escuta Essa música E fica se sentindo A mesma coisa que acontece Com funk de tráfico Para os garotinhos Mais novos Então O trap Infelizmente Também coloca um viés Perpassa Por isso Sim Por essa questão De tráfico De arma De desafiar a polícia E droga E tudo mais Então É É uma mão Do sistema Pode não ter Tem algumas pessoas Que tem Um lancezinho Sim Poucos artistas Na verdade Dessa cena Tem Mas É uma coisa ainda Bem superficial Mas tem É Só que É uma menina dos olhos Vamos colocar assim Né Qual garoto Qual garota De 18 De 15 anos Você conhece Que não curte trap Muito difícil Muito difícil Ah Mas eu vi Você ouvindo Fulano Beltrano Você botou na música Tal É Botei Muito eventualmente Tem uma música Outra que eu escuto De fato Só que eu sou Uma mulher adulta Eu tenho uma cabeça Muito boa Eu já passei Por tudo que Por tudo que Todo vale Da sombra da morte Eu já passei Entendeu Eu estou em outra situação Inclusive Do ponto de vista Religioso Espiritual Então Isso não vai me afetar Da maneira que afeta Uma pessoa que não está Nas mesmas condições Que eu Entende Então Eu sou Entre aspas Eu tenho uma vacina Contra essa influência Não me pega Mas o geral Pega Pega Toma muito cuidado Com as coisas Que vocês escutam Com o que vocês deixam Seus filhos escutarem Funk Nem preciso falar Eu gosto muito de funk Não sou hipócrita Funk eu realmente consumo Eu gosto Mas o que eu escuto Muito mais É o funk De muitos anos atrás De mais De mais Dez anos atrás Até De dez Para trás O funk atual Eu acho Meio Merda Mas assim Para dançar É uma música legal Para você botar Numa festa Para você ir Numa noitada E dançar Só a força Que esse funk Lixo Tem hoje em dia Já é prova Do que eu estou falando De que o sistema Ele dá força Ele alavanca O que pode trabalhar A favor dos propósitos Deles Agora essa daqui Vai ser um pouco polêmica Porque é o sertanejo E demais músicas Com tema romântico Um pop Tem muita gente do pop Que vai nessa linha aí Infelizmente Que é A questão de De fabricar tristeza De fabricar desordem Mental Aqui eu incluo Um nome que vocês gostam muito Infelizmente A própria Marília Cabe perfeitamente Nesse sentido É Tanto que Eu vou falar para vocês Eu não Eu óbvio Não tinha absolutamente Nada contra a Marília Não era fã De consumir o conteúdo dela Até por essas razões Que eu estou explicando Aqui no vídeo Conheço o ser humano Incrível que ela foi Sim A pessoa Todo Aquele brilho Aquela doçura Que ela tinha Reconheço Mas eu também Reconheço Que a obra dela A obra dela Foi muito nociva No sentido De levar Essa tristeza De romantizar A tristeza De facilitar De facilitar Esse sofrimento De embelezar Isso De alguma forma E essa é a razão Esse peso Justamente negativo Que tinha Na obra Da Marília É uma coisa Que nunca me permitiu Ficar ouvindo Eu tenho Se eu tenho duas músicas Que ela canta Que eu Assim Duas ou três Eu acho Três Que eu gosto Sabe É muito É muito Eu achava Uma pessoa Incrível De fato Mas a obra Dela Era sem sombra De dúvida Um tentáculo Do sistema Para ferrar O coração A cabeça Das pessoas A forma Como as pessoas Vivem em relacionamento E eu não estou Falando aqui Que é somente Ela Tem muitas Outras Outros Artistas Que tem Essa serventia Ah, mas Lauren Sempre falaram De amor Você está Exagerando Sempre falaram Sempre falaram E o amor Realmente é uma Situação Muito complicada Mas Dá uma comparada Nas músicas De hoje Com as músicas De 20 anos Atrás De 30 anos Atrás Do mesmo segmento Do pagode Do sertanejo Do pop E hoje em dia É uma coisa Que está Afundada Numa pessoa Que está Praticamente Depressiva Ela tem Dependência Emocional Tipo Sem você A vida não Continua Ou sai correndo No meio dos carros Porque Cara É tudo nessa linha É Chifre A pessoa Que está Pegando Deus e o mundo Na sua frente Você com dor de corno É uma exaltação É uma graça Em cima De desgraça Entendeu É muito diferente Porque assim A música Que eu estou falando De 30 anos Atrás Ela tinha Ela tinha Esse feeling Do romantismo Esses mesmos Estilos musicais Hoje Eles tem um feeling De desgraça De dor De depressão De dependência Emocional De ansiedade Da pessoa Se diminuir A pessoa Se colocar Numa posição Ali de coitado Sabe Nossa Eu vou rastejar Aqui no pé De fulano Para fulano Me aceitar Para fulano Para eu ficar Com fulano É uma coisa Que embeleza A questão Da infidelidade Seja do ponto de vista Da pessoa Que é amante Seja Do ponto de vista De quem é corno Entendeu E eles misturam Isso com uma coisa Meio engraçada Meio Com putaria Às vezes Você consumindo isso O tempo inteiro Chega uma hora Que a sua cabeça Ela vai começar A achar Que a realidade Que o que é normal O que é Saudável E bom A vida é assim A vida é dessa forma Você vai começando A perder O discernimento Aí O que eu falei No início do ano Sobre o vídeo Sobre valores Entende? Isso vai sendo tirado O seu discernimento Vai sendo tirado De você aos poucos Eu estou dizendo Para você parar De ouvir isso Completamente Não Estou dizendo Para você Ouvir Com atenção Sabendo que aquilo Ali vai te influenciar Outra coisa Não escute Somente isso Por mais que você curta Você curte muito Trep Você curte muito Sertanejo Por mais que seja assim Gente Mescla Mistura com outros gêneros Que não vão muito Para essa linha É bem difícil Mas nem que você volte Tente buscar Umas músicas antigas Ou nem que você Depois de ouvir Essas músicas Você passe por uma meditação Para você retomar Sua consciência Para você Reafirmar para você Mesmo Quais são seus valores Quando a gente fala De criança De adolescente O trabalho é um pouco Mais difícil Aí é o caso De você sentar Com seus filhos E explicar tudo isso Para eles E repassar tudo Porque assim Quanto menos você sabe Mais presa fácil você é Então se você pega Uma criança Um adolescente Você já começa A colocar essas ideias Para eles De uma forma aberta Olha Isso aqui É bom Mas é ruim Entendeu? Escuta Mas a finalidade É essa É essa Entende? Quanto mais Pé no chão Você tiver sobre isso Menos influenciável Você vai ser Em outro vídeo Eu já falei isso aqui Eu sei Me desculpe Eu sei Mas calma Muita calma nessa hora Em outro vídeo Eu vou tentar pegar Algumas apresentações Alguns Alguns clipes E tudo mais Para poder botar Simbologia aí Para vocês verem Tá bom? Me cobrem Gente Sério Me cobrem as coisas Eu funciono com espouro Entendeu? É Eu funciono com ordem Exatamente Só que assim Eu não tenho patrão Né? É Eu trabalho por conta Todos os meus três trabalhos Sou eu sozinha É Eu não tenho patrão Não tenho alguém Para me mandar Para me obrigar Então eu vacilo mais Por causa disso Infelizmente Mas me obriguem Me cobrem Nem que vocês me xinguem mesmo Que eu vou lembrar de fazer Eu vou fazer Sério Por enquanto é só, gente Um beijo grande Até